Fala, galera! Beleza? Franco Gameplay aqui, e no vídeo de hoje vamos falar de jogos que estão em promoção na Steam e que vale muito a pena você comprar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo de hoje. E como eu falei no vídeo anterior, o Five Cry 5 está totalmente de graça para ser jogado aí durante o final de semana. Além disso, ele também está em promoção na Steam, saindo pelo valor de R$ 26,99. Vale a pena demais você aproveitar, sendo aí que ele é um excelente jogo. Só lembrando a vocês que ele vai estar disponível para ser jogado de graça até o dia 9 de agosto, tanto na Steam quanto na Epic e também na Ubisoft, além também dos consoles PS4 e Xbox. Basta você acessar a loja do console e fazer o download de graça. E se você curtir o game, aí você pode aproveitar a promoção, que vai até o dia 9 de agosto. Temos também desconto na franquia de Ormes. São bons jogos com excelentes descontos, que vale muito a pena você conferir. Então vamos começar aí falando de um ótimo jogo, o Ormes Rubble, que está em promoção, saindo por R$ 18,99. A oferta é válida até o dia 9 de agosto. Este game multiplayer reúne mais de 32 jogadores em tempo real para uma batalha bem intensa. Este game é bem interessante e vale a pena você comprar. Seguindo aqui, temos também em promoção o Ormes WMD, um game um pouco mais antigo, de 2016, saindo pelo valor de R$ 15,98. A oferta também é válida até o dia 9 de agosto. É mais um bom jogo da franquia em 2D, com muitas armas para você poder jogar, além de contar com o retorno de algumas armas clássicas do game. E também temos o clássico Ormes AmagerDom, lançado lá em 99, isso mesmo, em 1999. Um dos jogos clássicos de console e PC, que vale a pena você conferir. Ele está saindo pelo valor de R$ 5,59 e também a oferta vai até o dia 9 de agosto. Ormes Revolution também está em promoção, saindo por R$ 5,59, mais um ótimo game lançado em 2012 e é mais uma das promoções que vale muito a pena você aproveitar. Lembrando que ela é válida até o dia 9 de agosto. E por último, e não menos importante, temos também em promoção o Ormes Reload, que está saindo por R$ 7,39, lançado em 2010. É mais um excelente jogo dessa franquia, que vale a pena você aproveitar. Lembrando que ele também vai estar disponível até o dia 9 de agosto. E continuando com as nossas promoções da Steam, temos mais um ótimo game em promoção, o Borderlands 3, que está saindo hoje pelo valor de R$ 39,56. É o último jogo da franquia de Borderlands, que realmente vale muito a pena você comprar. Lançado no ano de 2019, o jogo mistura elementos de RPG com muito tiro e ação. Esta grande oferta é válida até o dia 12 de agosto, passa na Steam e garanta o seu. E o segundo game da franquia, Borderlands 2, também entra na promoção e está saindo pelo valor de R$ 11,24. Também é sem dúvidas um bom game que vale muito a pena você comprar. Lembrando que ele já foi disponibilizado totalmente de graça há um tempo atrás pela Epic Games. Mas de qualquer forma, por esse valor, vale a pena você aproveitar. A oferta é válida até o dia 12 de agosto, então não perca tempo. Se você curte a franquia de Borderlands, compre o seu. Eu não me canso de indicar esta excelente franquia de jogos de corrida, porque realmente ela é muito boa. Estamos falando de Dirt 4, que também está em promoção, saindo pelo valor de R$ 11,39. Lançado no ano de 2017, é sem dúvidas um dos melhores jogos de corrida no estilo off-road. A oferta é válida até o dia 10 de agosto, então não perca tempo e compre o seu. E o mais novo jogo da franquia, Dirt 5, está saindo pelo valor de R$ 32,99. Lançado bem recente, no ano de 2020, é mais um excelente jogo de corrida no estilo off-road, que vale a pena você aproveitar. Durante o game, você pode construir sua carreira e chegar ao pódio se tornando um piloto consagrado. Se você curte jogos dessa franquia, esse aqui eu super indico e a oferta dele vai até o dia 10 de agosto. Um bom jogo tático de estratégia focado em turnos, lançado em 2016, estamos falando do consagrado XCOM 2. Ele também está com um excelente desconto e vale a pena você aproveitar. Ele está saindo pelo valor de R$ 24,97. A oferta é válida até o dia 19 de agosto. Se você curte jogos de invasão alienígena com muita estratégia, aproveite essa oferta, você não vai se arrepender. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda demais a trazer novos conteúdos todos os dias para vocês. Não esquece também de verificar depois as outras promoções na Steam, no PC, também temos na Epic, além de também ter promoções no Xbox e no Playstation 4. Vou deixar todos os links na descrição, depois dá uma passadinha, olha lá, você não vai se arrepender. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!